Vamos lá povo de Deus, declara a festa do Senhor! Eu entrarei na tenda do Senhor e verei sua luz brilhar E adorarei na presença do Senhor, nos anjos irei cantar Glória! 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 A Jesus! Glória! Povo de Deus, povo brasileiro, o teu Senhor é alegria! Glória! 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 Lourda! Glória! Glória! É minha gente bonita! E olha só, deixa eu ver aqui, tem muita gente que está aqui já entrando em contato com o padre Olha padre, você não vai ler hoje as minhas intenções? Claro que o padre vai Olha aqui, padre boa tarde, mande a sua bênção para dona Sirene de Volta Redonda Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Dona Sirene, um beijo no coração da senhora. Dona Sirene, Dona Sirene, um beijo no teu coração, viu, minha querida? Deus abençoe muito a senhora. É isso aí. Gente bonita, hein? É, gente. Olha aqui, ó, quem mais? Oi, padre, sua bênção. Me chamo Ricardo, sou do Rio... Ó o pessoal do Rio de Janeiro aqui, hoje tá fervendo, hein? E peço orações para restaurar o meu matrimônio. Ricardo, isso aí, meu querido. Acredite sempre. Vamos orar, tá bom? Isso aí, junto com o padre Marcos, hein? Que mais aqui? Olá, padre Marcos, boa tarde, sua bênção. Gostaria de pedir oração pelo meu irmão, que sofre com o vício do alcoolismo. A família toda sofre com isso. É muito triste, padre. Peço oração para que ele se liberte, me ajude. Padre, pois sou de Açailândia. Maranhão, né? Nossa! Meu nome é Francileide. Ô, Francileide, obrigado pela sua participação aqui, viu, querida? É isso aí. Creia sempre no poder da oração, junto com a Virgem Mãe, viu? Coloque sempre a tua família. Boa tarde, padre Marcos. Sou Adriane, de Patos, Minas Gerais. Peço oração pela minha família e também peço oração porque não consigo comprar a minha casa, a minha casa própria. Dá tudo errado. Ora por mim, padre. Em nome de Jesus. Opa, deixa eu ver aqui. E também está pedindo pelo diabetes aqui, ó. É, do marido. Sim, obrigado pela sua participação. Vamos rezar já já, tá bom, querida? Gente bonita, olha só. Quando a gente pega as nossas intenções, você que está na sua casa agora, celebrando com o padre Marcos nesse momento, o que significa entrega para Deus? Imagina que você tem alguma coisa que não lhe pertence. E alguém faz assim, ó, pode deixar comigo agora. Isso não é teu. O que você faz? Você pega aquilo que você está trazendo e faz assim, ó. Entrega e tira a mão. O que é que não te pertence? Tristeza, angústia, depressão, medo. Não lhe pertence. E a grande, por isso que o Senhor falou, cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Por quê? Porque eles não entregam para Deus. Eles seguram o problema para eles. Eu convido agora você que está em casa, a fazer a experiência junto com o padre Marcos, no poder do teu batismo. Você vai entregar agora esta enfermidade, no qual você está pedindo, pela libertação agora de alguém. Você vai entregar a tua circunstância de matrimônio. Entrega. Confia. A palavra de ordem hoje é, confia no Senhor. Entrega tudo que está te perturbando agora, junto com o padre Marcos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, eu entrego agora nas tuas mãos, ó Deus da vida, Deus vivo e ressuscitado, eu entrego, Senhor, a minha história, a minha família, tudo aquilo, Senhor, que hoje me faz refém, do medo, da incerteza, eu entrego nas tuas mãos, ó Deus. Realiza, Senhor, agora o melhor, que tu tens para a minha vida, e para os meus. Eu creio, Jesus, que o teu Espírito está sobre a minha casa. Obrigado, minha mãe Maria, porque nesta hora, intercede junto ao teu filho a mim, pelos meus. hoje, eu rompo com o pecado, eu rompo agora com tudo aquilo que me faz refém, em nome de Jesus, e tomo posse, das graças que o Senhor, agora, derrama na minha vida, no meu organismo físico, e na vida dos meus. Os filhos que o Senhor me confiou, estão agora libertos, pela presença redentora, do sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesta hora, eu entrego nas tuas mãos, todas as minhas preocupações, porque tu és o Deus vivo, verdadeiro. O teu Espírito paira na minha casa. Ó, minha mãe imaculada, Senhora, Segurando nas tuas mãos, eu tomo posse, da visita do teu filho, na minha história. Termina com o Padre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já vai dizendo junto com o Padre assim, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelas bênçãos que o Senhor está derramando na minha vida e na minha família. Glorioso é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa cirurgia já deu certo em nome de Jesus. Toma posse, afasta todo medo, entrega e creia. Amém. Já vai preparando o seu copo com água, o Padre vai abençoar. Enquanto você está indo buscar, vai escutando o que o Padre Marcos vai falar agora. Dia 25 de fevereiro, dia 25 de fevereiro, agora, segunda-feira próxima, aqui em São Paulo, no CTN, conta para todo mundo. Eu, Padre Marcos, vou estar junto com Padre Reginaldo Manzotti, os dois padres, celebrando uma missa em solidariedade às almas dos nossos irmãos falecidos lá em Brumadinho, em Minas Gerais. E também pelas famílias enlutadas. É isso mesmo, gente. Vai ser fazer um mês no próximo dia 25 da tragédia que levou tantas alminhas embora, não é? E fazendo tanta gente ainda chorar lá em Minas. Então, nós vamos celebrar o santo sacrifício eucarístico em prol, em solidariedade a essas famílias. Então, você não pode perder, compartilhe, e detalhe, hein? Quem vai dar um testemunho é uma sobrevivente que esteve lá naquele refeitório e ela vai estar lá na missa para dar um testemunho como foi o grande mover de Deus ali no momento que ela sentiu a presença do Senhor. Você não pode perder as 19h30, dia 25, aqui em São Paulo, e vai ser transmitido também pelo Facebook aí. Tá bom, gente? Tamo juntos. Ó, o Padre abençoa as águas agora pela intercessão da Virgem Mãe, Mãe Pura. Eu peço, Senhor, a bênção sobre estas águas e os filhos que usarem com devoção, respeito e amor, receba a graça do corpo e da alma. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Padre vai dar um golinho também. Muito bem, gente. Olha aí, ó. Olha, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. O Padre leu um pouquinho hoje, né, as intenções aí do nosso povo amado. Logo mais às 20h, eu também vou transmitir aí pelo Facebook da página do Padre Marcos Roberto Pires a missa ao vivo hoje lá na minha paróquia Santíssima Trindade. É, missa no poder, às 20h. Padre Marcos, meu nome é Silmara, peço ao Senhor que reze por mim, preciso fazer uma cirurgia na coluna. Toma posse, porque o Padre declarou aqui, ó, pessoas que vão fazer cirurgia, toma posse pela tua fé, o Senhor já te deu uma vitória. Tá bom, querida? já fazem dois meses que tenho muitas dores, dia e noite, esperando até fazer a cirurgia, eu creio no poder da oração, sei que serei abençoada, você já é abençoada, você já alcançou a graça de Deus, tá bom, querida? É assim, isso é fé, isso é pensar no Espírito Santo, tá bom? Obrigado aqui, Silmara, o Padre também continuará colocando em oração esse momento na sua vida, vai sem medo, porque Deus está contigo. Deixa eu ver aqui, quem mais? Tem mais gente aqui, Padre Marcos, sua bênção, reze por mim, sou Jaira, preciso de oração, estou passando por uma crise de ansiedade, ô Jaira, reze no poder aí, viu querida? Em nome de Jesus, no sangue de Jesus, sobre a tua vida que caia todo e qualquer tipo de malefício, suas preocupações, todo medo na tua vida, eu clamo a Deus agora nesta hora, porque você é filha de Deus, caia por terra toda e qualquer obra que veio das trevas na tua vida, levanta a tua cabeça, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deixa eu ver aqui, mais uma aqui, olha só, o quê? Meu pai, não, peraí, pera um pouquinho, ó, nossa, quanta gente aí, passando, Padre Marco, sua bênção, sou Rita, peço oração pela minha família e pela cura do câncer de pele que tenho, padre, moro em Jaraguá, São Paulo, ô Rita, obrigado pela sua participação, você vai ficar bem, vai ficar boa, viu Rita, eu creio, amém, reza junto com o padre agora, firmado nela, na mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, amém, eu creio, toma posse, nosso Deus não está brincando com a gente não, Ele quer o melhor para você e vai acontecer, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da nossa Mãe Maria Imaculada, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, gente bonita, quinta-feira estaremos juntos com a graça de Deus. Música 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 Música